Olá meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sim, eu tenho andado um pouco muito desaparecida porque tenho andado aí com uns problemas, mas espero desta vez finalmente conseguir que o canal volte ao seu ritmo normal ou até mais um pouco ainda. Bem, vamos lá ver como é que corre. E eu trago-vos mais um unboxing, como já devem ter reparado pelo título do vídeo e o unboxing é de mais um álbum dos Seventeen, um álbum lindo, maravilhoso, um enorme álbum, muito completo, um álbum que eu adoro. Lindo! E bem, esperem até o final do vídeo porque eu no final do vídeo irei provar mais um sabor de Kit Kat. Às vezes irei provar este Kit Kat que eu não sei de que é, não faço ideia, bem, mas é isto. Bem, e vamos lá ao unboxing do álbum. Bem, pessoal, antes de mais perdão pelos bolillos de fundo, que é os bolillos da rua, é capaz de passar carros e assim. Pronto, vamos lá ver. O álbum tem umas cores que eu acho muito bonitas. Temos aqui o alinhamento. Foca, foca, foca. É complicado ver pelas cores. E é isto, vamos lá abrir. Ele é de ímã, aqui. Temos aqui o fotobook. Que vamos já abrir, de seguida. Temos aqui o marca páginas. Já no atual álbum, bem. Temos postcards, muito bonitos. Três são normais. Um. Dois. Esta foto é muito linda. Três. E eu estou colando antes. Que eu nunca irei gastar. E por fim, pronto. A caixinha é exatamente como a outra. Parece que tem um fio no fundo da caixa. Vamos agora ao fotobook. Muito engraçado. Parece uma fotografia solta. As fotos são lindas, são maravilhosas. Têm imensas. Um álbum que vale muito a pena. Outros doce postcards. Vou dizer, isso é lindo. Vou lindo. É gente, é neste momento já para ver aqui o crush da pessoa. E esta camisa é muito bonita. Eu gostei. Vamos dizer, as roupas dos meninos estão maravilhosas. Eu gostei. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.